Música Boas pessoal, sou o Sir Carlos e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Céu e Inferno E estou aqui com o Rezende Fala moleques e moleques, beleza? Rezende veio aqui E hoje a gente vai para o Céu, para o Inferno, para onde que nós vai Não, vamos para os dois, como sempre E morrer 500 mil vezes, como é óbvio Mas pronto, é assim a vida, bora lá, level 4, ok Eita, olha aquilo Isso é um sol, aqui Será que é a lua no Inferno? Deixa eu ver Por que eu nasci com um ovo? Não sei, ok Opa, não tem nada aqui, no Inferno não tem nada Então deve ser alguma coisa Mas tem aqui parkour, ok, calma Tem parkour, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para ler Não Ah, ok Não tem nada E clica no aldeão para ver se tem alguma coisa a ver No aldeão? Ok, deixa eu ver Não, vende glowstone por uma esmeralda E nós não temos esmeraldas, portanto Não dá Mas calma, dá sim Dá sim No... No... No Nether tem... No Inferno tem um monte de esmeralda É sério? Tem? Sim, olha aí Espera aí, deixa eu ver Ai Onde é que tem a esmeralda? Onde é que tem a esmeralda? Onde é que tem a esmeralda? Olha aí, no chão No chão? Não, não Mas não estás com o TexerPack, caraças É, agora que eu vou entender Eu estou com o TexerPack, caraca Tá certo Vai Ai, que caralças Espera aí então, deixa eu ver o que é aqui no Nether que eu possa fazer Onde é que tu estás? Estás no Nether também, né? Ah, caiu no Nether Aí, primeira morte já Que folha é esta, meu? O que é? Está uma folha... Oh, espera aí É que aqui o buraco que está no Nether no céu não o tem No céu tem outra coisa, espera aí Tem tipo umas escadas Espera, está aqui uma sala? O que é isto? Calma, onde já está? Estou no céu, eu estou no céu Estou no céu, beleza Deixa eu ver o que é que há aqui Opa! Opa! Calma Eu acho que encontrei o truque Espera aí Estou chegando, chegando Estou aqui numa sala, estou aqui numa sala Não, mas esta sala é para colocar aqui a alavanca Portanto, temos de descobrir onde é que é a alavanca Certo, deixa-me cá voltar Ah, caí de novo no buraco, cara Ok, estou aqui de volta no céu Estás a tentar fazer o parkour, né? Eu acho que o parkour é mesmo isso que vamos fazer Eu ainda estou a explorar aqui o buraco, a ver o que é que tem Deixa cá ver Ah, você não fez o parkour? Não, não, não Eu estou a fazer aqui uma expedição No queijo Aqui, pois É que isto são blocos de queijo O chão aqui no céu Tu não deves estar a ver, mas eu estou a ver Entendi Vamos... Vamos lá fazer o parkour então Vai Ok, calma Nós temos de saltar até este último E aqui, acho que dá para fazer Sim, aqui dá, aqui dá Ah, ok Assim está bom Só que calma, aí não é o problema Aqui é o problema Calma, deixa-me ler aqui Dimensions Um, um splash potion nos teus pés E segundo, salto para a frente antes de teleportar Ah, ok Temos de saltar e atirar a poção ao mesmo tempo Vai Espera aí, deixa eu ver Caraca, não deu Não Deu? Não Mas é isso mesmo que temos de fazer Eu tenho de analisar Espera aí Respawn, anda lá Respawn Ah, caí de novo Cê Não está a dar respawn Já deu Aonde? Pronto Ok, vai lá Caraca, espá Acho que sou eu que estou meio que a legal Eu acho que é esse É? Sim, sim Não, a chamada está perfeita É mesmo a minha net que acho que está meio que a falhar aqui no servidor Mas pronto, não interessa Bora lá Deixa eu ver Calma Ok Aí aqui Pula Até aí dá para pular Até aqui Até aqui, né? Sim, até aqui Ok Aí tu vais cair, né? Não, é aqui em frente Sim, aqui eu caio no queijo Pronto Ah, ok Agora aqui em frente É que é o problema Eu tenho de analisar Espera aí Deixa eu analisar aqui atrás Não, fosca-se Caralho Fosca-se Fosca-se O que é fosca-se? É uma maneira mais educada de não dizer foda-se Basicamente Fosca-se Não, fosca-se Ok, peraí Ah, eu acho que sei Espera aí Calma Agora é aqui Aqui E aqui Consegui 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 Conseguiu? Ok Agora eu tenho de analisar Como é que eu analiso agora isto? Eu não sei Espera Ah, aqui é a porta Que eu tenho que passar Deixa eu ver Ah, caí no queijo Maldito Caralho Ai, meu Deus Eu tô jogando poção de... Vou ter de voltar Eu tô jogando poção... Ah! Nossa, eu fiquei na ponta Não morras Aí, tô bem Aguenta-te nisto Aí, Carlos, calma aí Espera aí, espera aí Não, agora eu tô no inferno Eu espero por ti aqui No inferno, calma aí Tô chegando aí Ok Bah Aqui Beleza Cheguei Olá Vamos Anda, tô aqui a tua espera Onde que tem que ir? Agora Vamos aqui para o céu E saltamos para aqui Beleza Beleza Agora o que nós temos de fazer é Espera aí Afasta-te lá para as placas Porque senão ainda teleportas tu Espera aí Assim Estás a perceber? Tipo Temos que tirar a poção ao mesmo tempo que saltamos Só que tem que ser com impulso Tem que ser desde lá de trás Senão não dá Eu consegui Tem uma coisa na minha frente aqui Tem algo para... Tem, tem algo Tem uma plataforma assim Ai, quase Foi quase, né? Sim É Tem que ser com impulso desde lá de trás Senão não dá, acho eu Sim Espera aí, deixa eu ver Nossa, é difícil, hein? É, é bem complicado Aqui Assim Pronto Agora Assim, assim Assim Pronto, consegui Conseguiu? Sim E agora aqui Faz assim E Pronto, consegui Consegui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Alavanca Pegou a alavanca? Já, já tá Então bora Volta, volta, volta Agora é nessa sala Aqui é nessa sala Uhum Yeah, somos... What? Teleportei-me para o inferno Assim do nada Vem, vem pra cá Bem, ao menos tenho a alavanca Beleza Tô aqui dentro já Ai, quase que eu caí Caraca Calma, calma Nossa, juro, quase que eu caí Tem um buraco gigante Ok, bora lá Conseguimos Acho que já conseguimos Passar este nível Sim, sim Ok Com tal que o quinto Não seja Não seja outra vez De meia hora Como foi no último episódio Tá tudo certo Caraca, meu Ok, já tá aqui Teleportar Pronto, já estamos aqui Aí Alavanca Espera lá Duas alavancas? Oh What? Não, quebra essa Não, não, não é para quebrar Não é para quebrar Quebraste? Quebrei Vai ao spawn Vai ao spawn E vai buscar uma alavanca Ah, tá Volta, volta Vai lá embora Não, fiquei preso Ajuda Calma Eu tenho que Aqui Espera lá Vou tentar ir para Não, vou morrer Vou morrer Não, não, não Não Como que você fez? Teleporta agora Aí Pronto Aí já conseguimos Beleza Não consigo não Não, vai até a ponta Até a ponta da saída Então é porta Eu vou Não, vou morrer aqui Daí eu volto para cá Pronto, pronto Morrei Tem um baú com Tem um baú com alavancas, né? Aham Beleza Tem um baú que tem algumas alavancas Terá só uma Nós vamos ter que descobrir onde é que é a outra Tá, vamos Cantei festa antes de De acabar De acabar Tá preso aí, Cassie Já, tô Fogo Eu cantei vitória antes de acabar o nível meu Ainda vamos ter de encontrar mais uma alavanca Nossa senhora Oh, onde que tá essa alavanca? Eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele sol, velho Talvez Talvez Vamos lá ver Eu acho que tem Tô chegando, chegando Ok Já, já tô a ver Pronto Pronto Vamos lá, mas é voltar para trás Logo Temos de descobrir agora Como é que se faz Ok Ah Tu querias me atirar, Camilo Querias jogar Maldito Ok, bora lá ver Vou ter de fazer o parkour outra vez, meu É que eu não sabia se é que poderia haver outra coisa ou assim Carago, meu Beleza Vamos lá, então Ah, tenta Ya, bora Ok, se falta uma alavanca Como é que nós vamos passar isso? Que estranho Que estranho Ok Calma Assim E agora Ah, ali uma alavanca O que? Conseguiste uma alavanca? Viste uma alavanca? Sim Você caiu? Sim, caí Também Onde é que tu viste a alavanca? Eu Ali na frente no céu Ah Ai, caroças Ainda bem O que? Na frente no céu? Como assim? Sim, ali Ali Pera, não te estou a ver Ah, tipo Naquela coisa de madeira? Sim Tipo Que parece de madeira ou assim? Sim, sim Mas foi lá que eu tirei a outra alavanca Ah, então Deve ter alguma coisa no nether Não sei Vamos ver Tentar ver isso Aqui Ei, é meu Deixa eu sair daqui Senão não vai dar Outra vez Por que? Não sei A bocado não deu por causa do que tu está a gente Será? Vai para ali Vai para ali É porque daí se você for sem-teleporta junto Carago Não consegui Fogo Ok, bora lá Aqui para cima Senão não consigo Ah Caramba, muito difícil Por acaso é É um parkour bem complicado Por acaso Nossa, eu juro Queria ver o Phelomonas Que é parkoureiro Consegui fazer isto É, nossa Agora Consegui, consegui, consegui Ok Ok Calma E agora assim Não A sério que depois de meia hora É que tu teleportas Caraças Oh, que carago meu Que maldito Espera Está aqui o sol Meu O que é isto? Joga uma poção lá O que é que é? Espera Não dá Joga para baixo Olha, fui teleportar Espera aí Não atravessa? Não, não dá para atravessar Carago, pá Como é que Oh, juro Não dá Não consigo Que droga Calma Relaxa 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 Espera aí Aqui tem tipo uma escada No fim Que não dá nada Meu Ai meu Oh, oh, oh Calma Esse aldeão Tem alguma coisa a ver Não, não Dá blocos dessa parede Da parede do inferno Não tem nada Certeza Aham Absoluta 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 Espera Isso aqui no fim Só tem uma placa Onde é que tem outra Oh, que carago Há alguma coisa Que não estamos a ver Meu Será que Espera Aqui Não Eu tenho de analisar Aqui a situação Aqui debaixo Não tem nada Ok Eu tenho que ver Alguma coisa aqui no inferno Deixa eu ver Eu estou tentando ver No buraco A ver se há alguma outra Entrada Tipo A salinha Onde nós temos Colocar as 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 alavancas Meu Vai ser mais complicado Do que eu pensava Caralho Espera lá O que é isto? O buraco é isto? Ah, não tem nada aqui Onde já está? Onde já está? Caramba Cara Essa vai ser difícil De mais Pois vai Cada vez está mais complicado Então Pera lá Aqui não tem nada Neste buraco porque não tem nada porque que esse bloco é diferente? que estranho na lava não da para entrar digo eu na água não terá nada, deixa cá ver na água o que é que tem pode ser que tenha alguma coisa aqui em baixo caramba cara é difícil demais pera, deixa ver tu estás parado? sim ok não, não estou parado não não? estranho ai, ah, não acho que eu estava lagando ok, deixa ver meu caraca sério hum onde é que será essa bosta? o que é isso aqui? ok é tipo um buraco, não sei o que poderá ser isso não leva a nada será? ok, levou alguma coisa? opa, calma a gente a gente nossa descobri 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 o que? o que é que é? descobri eu acho sério? que nós temos de usá-las? o que? o que? o que? o que? o que? o que? como é que descobri isto? caraca velho Ah, está ali um chest, meu. Sim. E aí nós temos de continuar a usar as potions. Não sabia, meu. Sim, sim, caramba. Vamos lá, vamos lá. Boa, meu, boa. Fogo. Agora sim, caraças, bora lá. Vamos aqui para a saldinha. Aham, vamos para a saldinha. Está feito, finalmente, caraças. Nossa senhora. Fogo. Agora sim, bora. Voltar. Aqui. Já está, já estou aqui. Aê. Finalmente, caraças. E agora faltava mais um, queres ver? Ah, temos de voltar. Não, volta para o céu. Ou para o inferno, onde é que é? Ah, é, está certo. Sempre saímos pelo inferno. Ah, é, nossa senhora, que susto. Ah, agora sim, bora. Boa, caso. Essa foi difícil, hein. Agora sim, mesmo. E bem, pessoal, este foi o... O terceiro episódio de céu e inferno aqui com o Rezendo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritas, se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. No próximo episódio vamos para o nível 5. Já estamos perto do fim. Portanto, tens já alguma coisa assim a dizer bonita, Rezendo? Cara, como que era? A vaso, funko. O quê? Como que era? Foscas. 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 Então é isso, pessoal. Mais uma vez, espertinha, gostado. E até a próxima. Fiquem bye. Tchau! E-Dub, I don't know any...